Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao lançamento do Prêmio Evidência, uma iniciativa que visa premiar, valorizar e reconhecer gestores públicos que buscam embasar suas decisões, medir e demonstrar seus resultados. Eu sou Diana Coutinho, diretora de altos estudos da ENAP, e vou estar ajudando a organizar esse nosso painel hoje. Na primeira parte, nós vamos apresentar o Prêmio Evidência e o troféu IMDS Mobilidade Social, e na segunda, a gente vai ter uma conversa sobre políticas públicas baseadas em evidência, do ideal à prática. Agradeço o interesse de todos que estão aqui, mais uma vez, e passo a palavra ao presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa, para ele também dar suas boas-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado, Diana. Boa tarde, pessoal, a todo mundo que está aqui. Quero agradecer a todos os nossos panelistas e palestrantes de hoje, André Portela, do CRIR, Paulo Taffner, do IMDS, e Sérgio Guimarães, também do IMDS, e Ricardo Paz de Barro, e Júlia Santana, que vão ser os nossos debatedores logo mais. E, para a ENAP, tem sido uma prioridade avançar o uso de evidências no setor público, claro que sempre de uma forma realista, de uma forma viável, mas conseguir com que as nossas decisões, como gestores públicos, sejam melhor embasadas, sejam informadas por dados. Por um lado, nós entendemos como que a gente precisa superar o que alguns cientistas políticos já chamaram de política com romance, mas a gente também precisa fazer policy, com menos romance, com mais dados e evidências. Às vezes as evidências não são confortáveis, os dados não são confortáveis, mas sem os tê-los, sem utilizá-los para qualquer tipo de estratégia, a estratégia vai ser deficiente, a gente não vai saber depois, também não vai ter os meios de acessá-la e saber se a nossa estratégia funcionou. E, no momento que nós vivemos, acho que nesse início de século XX, nesse início de década, nós vemos como que é importante para governos se mostrarem confiáveis. Existe uma crise generalizada pelo mundo de confiança nas instituições. Instituições confiáveis são aquelas que sabem utilizar os dados, são aquelas que sabem acessar os seus resultados, são aquelas que sabem medir o impacto de suas decisões, de suas ações, de seus programas. A ENAP tem atuado nessa frente, a Diana Coutinho tem liderado a nossa diretoria de autos e estudos, trabalhado com outros órgãos públicos para elaboração, produção, formulação, desde nossos Evidências Express, que são estudos mais curtos, mais rápidos, ágeis, para tomada de decisão bem informada em curto espaço de tempo, até avaliações ex-ante, ex-post, políticas públicas, avaliações de impacto regulatório, que são mais tensos, mas que conseguem também iluminar para que o próprio governo consiga entender o que ele está fazendo. Se nós, como escola, temos o papel de ensinar os servidores, nós também temos o papel de ensinar o governo a se entender, a se ler, e dar os instrumentos para que essa leitura seja feita, e a própria ação do governo seja melhor compreendida, é um papel fundamental de uma escola de governo. Muito obrigado a todos os participantes, espero grande sucesso do Prêmio Evidência, para que a gente consiga, de fato, ter, como a Diana falou, o reconhecimento daqueles que melhor fazem uso de dados no serviço público, e para que eles possam ser um exemplo também, para que isso possa iluminar as boas práticas para os demais servidores, demais gestores públicos. Muito obrigado, de volta para você, Diana. Obrigada, Diogo, pelas palavras tão motivantes. Passo agora a palavra para o diretor do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e África Lusófona, CLIA, professor André Portela. Professor André, fala, está com você. Muito obrigado, Diana. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês, mesmo virtualmente, compartilhando esse evento, que é bastante simbólico para nós, e imagino também para todos vocês. Eu vou falar brevemente sobre o que é o CLIA e o que fazemos e a importância que damos para esse prêmio, que está bem alinhado às nossas missões, e falar um pouco, fazendo eco às palavras do presidente da ENAP, Diogo Costa, sobre a importância da avaliação e do monitoramento e do uso, em geral, das evidências para informar as tomadas de decisão em políticas públicas. O CLIA é um centro, dentro da Fundação Getúlio Vargas, que faz parte de uma rede de centros no mundo em que tem como missão a difusão da cultura da tomada de decisões informadas por evidências. é uma rede de centros financiados por múltiplos doadores internacionais, capitaneado pelo Banco Mundial, e que foi, digamos, inaugurada a sua sessão Brasil-África-Losófona, o mundo português, em 2015. E nós temos como linhas de ação quatro grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo de capacitação, treinamento, cursos, etc., e a nossa parceria com a ENAP tem funcionado muito bem e espero ampliarmos e solidificarmos cada vez mais essa parceria. Temos também, além da capacitação, temos as assistências técnicas para auxiliar e ajudar os governos, as entidades públicas, em geral, na sua formulação e desenvolvimento institucional em instrumentos e instituições para tomada e decisão baseada em evidências, então, desenvolvimento de sistema, de monitoramento e avaliação, etc. Também temos a parte de pesquisa e geração de novas evidências, como também temos o eixo de divulgação e de criação de bens públicos para difundir e solidificar a cultura de tomadas de decisão informadas por evidências. Nessa linha, o prêmio aqui que está sendo lançado, o prêmio Evidência e o troféu também do Instituto Mobilidade e Voluntar Social, faz parte dessa nossa missão. E eu vou aproveitar esse momento de todos vocês, contar um pouco a história de como nasceu esse prêmio. Na verdade, eu estava já nessa época, final de anos, dois anos, três anos atrás, agora não me lembro bem, já curtindo minhas férias em Salvador e pensando que não precisava mais me preocupar com o Clia, quando recebo o telefonema do economista e amigo, o economista Sérgio Guimarães, que está aqui conosco, com a ideia fantástica, que achava que era fantástica para o Clia, porque não fazia um prêmio para aquelas políticas públicas melhores, formuladas, baseadas e informadas em evidência. Eu digo, Sérgio, estou aqui de férias, podemos conversar isso depois. Não, é muito legal, e de fato era muito legal, a gente se empolgou, a conversa prosperou rapidamente, e colocamos juntos os esforços para entender melhor o que era isso, buscamos experiências internacionais, o Sérgio também, e rapidamente em contato com a Enap, a Enap se interessou muito também com isso, e rapidamente se formou uma equipe que colocou de pé o que vocês vão ver agora. É um trabalho que já vem há mais de um ano, se não dois anos, com as equipes aqui da Enap, do IMDS e do Clia, e isso é fruto de muito trabalho e de reflexões com experiências internacionais, já que queremos dar um prêmio baseado, para políticas foram baseadas em evidência, a gente não poderia formular esse prêmio sem o processo que acreditamos, quais são as melhores experiências que tem no mundo sobre isso, nos informamos bastante sobre o que sabemos sobre isso no mundo, para então, dentro do contexto brasileiro nosso, como fazer este prêmio que está aqui sendo lançado. Portanto, é uma alegria muito grande poder ver agora o fruto desse trabalho, dessas três instituições e demais patrocinadores. E a última observação que eu queria fazer aqui com todos vocês é que notem que temos aqui três instituições, uma da esfera de governo, a Escola Nacional, uma da, digamos, da esfera acadêmica, a partir da FGV, um centro de pesquisa da FGV, e uma da Sociedade Civil, o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Uma parceria importante nos três eixos de instituições, digamos, três campos de instituições que atuam em prol de um bem comum. E é essa cooperação que norteia todos os nossos trabalhos. Dito isso, eu queria parabenizar a todos que colocaram isso de pé, e conclamar a todos os formuladores e formuladoras de políticas públicas a participar desse nosso prêmio. Ele tem como objetivo, de um lado, despertar a todos a importância da evidência, estimular cada vez mais os formuladores, formuladores de políticas públicas, saber fazer o bom uso das evidências para melhor formular e avaliar as suas políticas, como também reconhecer e premiar aquelas políticas bem feitas, e trazer à luz o que há no Brasil de bom. E há muitas coisas boas para serem premiadas. Então, estamos todos muito ansiosos para colocar de pé este primeiro prêmio. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e uma alegria estar aqui com vocês. Passo a palavra para a Diana. Obrigada, professora Andréa. Foi ótimo recordar esse histórico do prêmio. Sim, está mais para dois anos mesmo, desde o início dessa ideia, e as pessoas que foram embarcando nela, eu um pouco depois. Enfim, uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Bom, passo agora a palavra para o diretor-presidente do Instituto do IMDS, Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, Paulo Taffner. Paulo, está com você. Paulo, não sei se você está falando, mas o seu microfone estava no mudo. Sim, estava no mudo, mas eu estava tentando, estava tendo autorização. Agora entrou. Bom, eu queria inicialmente agradecer a todos os que estão aqui presentes, as equipes técnicas que trabalharam na possibilidade de viabilização deste lançamento de premiação do Prêmio de Políticas Públicas Baseadas em Evidências, e também o troféu IMDS, como o André Portela mencionou, é um troféu que vai ser dado àquelas políticas públicas que, sendo selecionadas dentro dos critérios determinados pelo Prêmio Evidências, forem aquelas que tiverem maior impacto em mobilidade social. Dito isso, eu queria agradecer nominalmente ao presidente do ENAP, o doutor Diogo Costa, ao diretor, presidente do CLIA, o meu amigo André Portela, agradecer também a você, Diana, a Kelly, ao Ricardo Paes de Barros, que tenho certeza nos brindará com mais uma excelente palestra, e muito instigante palestra, a senhora Júlia Santana, secretária da Educação de Minas, e queria parabenizar pessoalmente o Sérgio Guimarães, que, além de diretor de IMDS, meu amigo, meu parceiro, é o idealizador original deste prêmio, como bem relatado pelo André Portela. É uma cabeça instigante, bastante criativa, e o resultado está aqui hoje. Assim como o André falou um pouco sobre a CLIA, CLIA, eu vou falar ligeiramente sobre o IMDS, é uma instituição recentemente criada, constituída, aproveito para anunciar que o nosso site acabou de entrar no ar, tão jovem que nós somos, o nosso site agora está no ar, e todos vocês poderão acessar, ele é todo voltado para a questão de mobilidade social, e poderá, em breve, depois eu ponho aqui no chat, e peço, Júlia, que você divulgue, porque precisamos divulgar esse site, que tem muita informação importante sobre mobilidade social, obviamente que ele é um jovem site, como todo jovem, um pouco afoito, com algumas imperfeições aqui e ali. Mas é muito alviçareira a ideia de termos uma premiação para políticas públicas baseadas em evidência. Eu queria lembrar que isso é uma, digamos assim, é fruto de um longo processo de amadurecimento, não apenas das instituições, mas também da sociedade. basicamente a necessidade de termos políticas públicas mais bem formuladas, mais bem desenhadas, mais eficazes e mais eficientes. Isso se torna tão mais relevante no momento em que a política pública tradicionalmente formulada no Brasil é uma política meramente de expansão de despesas, ainda que tenha desenhos melhores de políticas públicas aqui e ali. mas nossa tradição tem sido a de tentar atender as demandas sociais aumentando despesas de forma bastante acentuada. Isso até por uma impossibilidade fiscal. Agora será exigido que as políticas sejam mais bem formuladas e nada melhor do que temos por iniciativa do CLIA, da ENAP e agora do IMDS, temos um prêmio que vai, digamos assim, reconhecer aquelas políticas públicas desenhadas com base em evidências, em dados, em elementos que possam corroborar a proposição da política formulada. Bom, dito isso, eu quero salientar mais uma vez que, em parceria então com essas três instituições, nós teremos o troféu IMDS. a gente quer esse ano então premiar as políticas públicas que, baseadas em evidências, trouxerem maior impacto em mobilidade social e, no futuro, ampliar esse troféu para algumas outras áreas. De modo que, talvez no próximo ano, nessa parceria que eu espero seja duradoura, a gente traga também algumas novidades de aprimoramento do próprio troféu IMDS. Então, a todos, meu agradecimento, sucesso aí na continuidade do evento e aguardo ansioso as apresentações do Ricardo Paes de Barros, da Júlia Santana, para que também possamos usufruir do conhecimento de ambos. Então, obrigado a todos e um abraço. Obrigada, Paulo, por ressaltar aí, mais uma vez, a importância das políticas públicas baseadas em evidência e também a importância de valorizar políticas públicas que demonstrem conseguir resolver os mais graves problemas do Brasil, que é ainda um déficit em desenvolvimento social para todos. eu vou passar a palavra agora para o diretor de pesquisa do IMDS, Sérgio Guimarães Ferreira, que vai apresentar os editais, vai apresentar as regras, os prêmios e as regras dos prêmios, do prêmio evidência e do troféu IMDS. Sérgio, está com você, eu vou parar o compartilhamento da minha tela e aí você compartilha a sua. Estão conseguindo olhar a tela? Estamos vendo. Estão vendo? Ótimo. Estamos vendo. Bom, então eu vou começar. Eu queria saudar a audiência, nós estamos com mais de 90, estou vendo pelo chat aqui, mais de 90 participantes, audiência de gestoras e gestores, formuladores de política pública, pesquisadores. Queria saudar a ENAP, em nome do presidente da ENAP, o professor Diego Costa, agradecer o espaço fantástico da Semana de Inovação. A FGV, em nome do professor André Portela, meu amigo, diretor do... que também é diretor do CLIA, está aqui me apresentando como diretor do CLIA, o presidente do IMDS, Paulo Tafner, parceiro, assim como os membros da mesa de debates, que se seguirá a apresentação do prêmio, as doutoras Diana Coutinho, diretora de altos estudos da ENAP, doutora Júlia Santana, secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, professor Ricardo de Paes Barros, pesquisador do INSP, um dos maiores especialistas do mundo em pobreza e desigualdade, querido mentor em diversas veredas dessa vida, nessa aqui, inclusive. Queria saudar também as parceiras de elaboração do Prêmio Evidência, Kelly Sartório, da ENAP, Giovana Ribeiro, do MDS, professoras Lícia Lima, Lara Mesquita, Camila Soares, da FGV CLIA, e, por último, também lembrar pessoas que, ao longo desses dois anos, contribuíram para o desenho final do edital, em particular o Tomás Málaga e o Matheus Berlingeri. Tendo feito essa saudação inicial, eu vou até pedir desculpas porque a apresentação é um roteiro do prêmio, das principais informações que estão contidas no prêmio e um resumo do edital que vocês vão poder encontrar no site do prêmio, o qual eu informarei aqui. Bom, então, qual é o contexto? O MDS, FGV CLIA e a ENAP se unem para reconhecer e divulgar políticas públicas que fazem uso de evidência em suas múltiplas etapas, bem como valorizar a interação entre a pesquisa científica e a gestão de políticas públicas. Incentivar gestores a realizarem intervenções práticas fundamentadas em evidência científica e prospectar, reconhecer e documentar boas práticas em políticas públicas. As três instituições, elas têm como finalidade, cada uma no seu campo de atuação, a promoção do aumento da efetividade das políticas públicas. Entendem que uma condição necessária para maior efetividade é a correta identificação do problema a ser resolvido, o qual deve ser acompanhado de diagnóstico adequado fundamentado em dados. Entendem que a interação entre a ciência e a política pública é importante indutor de qualidade nas ações do Estado brasileiro. Entendem que o desenho de qualquer programa deve conter alguns elementos críticos, e aqui eu sublinho, porque esses sete elementos, oito elementos que a gente está sublinhando aqui são os elementos que vão pontuar o Prêmio Evidência. Objetivos claros, metas quantitativas realistas, cujas revisões eventuais sejam bem fundamentadas a partir do processo de monitoramento e avaliação. Um desenho consistente, com um modelo lógico de ação compatível com os objetivos da política, uma governança bem estruturada, com competências e atribuições da execução e responsabilidade por ajustes e institucionalidades bem definidas. Um monitoramento de procedimentos operacionais de resultados intermediários, cujos dados devem ser gerados, coletados e transformados em informação. A avaliação de impacto deve ser planejada desde a concepção da intervenção, o uso do aprendizado adquirido para a tomada de decisões e a transparência na disponibilização dos dados e das informações sobre o programa. O objetivo com esses critérios é reconhecer e divulgar as políticas públicas que fazem uso de evidências em suas múltiplas etapas, gerar subsídios para a criação, implantação e aperfeiçoamento das políticas públicas, incentivar gestores a realizar intervenções práticas fundamentadas, prospectar e reconhecer as boas práticas e valorizar as políticas que promovam o desenvolvimento social mediante informações sistematizadas e aplicação do conhecimento científico. concorre ao prêmio órgãos e entidades da administração pública direta e indireta das três esferas de governo responsáveis por programas em andamento ou finalizados nos 24 meses anteriores à data de publicação do edital. Importante dizer, muito importante dizer, que o terceiro setor, as organizações não governamentais, sociedade civil, é mais do que bem-vinda e convidada a ser proponente dos estudos e se inscrever desde que em parceria com governos. Quer dizer, a ideia é promover aqui a parceria pública e privada, sendo o terceiro setor uma fonte inesgotável de inovações em políticas públicas, é claro que um prêmio não poderia deixar de ser idealizado sem sua participação. A premiação é de até três programas governamentais no país que se destaquem pelo uso de evidências cientificamente fundamentadas. Os três primeiros colocados receberão o prêmio Evidência e o programa que obtiver a pontuação mais alta, ou seja, o primeiro lugar será eleito como programa destaque. Os programas cujo objetivo e desenho propiciem aumento da mobilidade social concorrerão também ao troféu IMDS Mobilidade Social. Será realizado um evento de premiação para a entrega dos prêmios com cobertura das despesas de passagem diárias de um representante de cada iniciativa vencedora. E a inscrição se dá num processo muito simples. Tem aqui essa página Eventos FGVBR e Prêmio Evidência. Lá os senhores e senhoras vão encontrar o formulário digital que vai estar disponibilizado. O prazo de inscrição começa no dia 30 de novembro em virtude de calendário eleitoral. Portanto, o dia 30 de novembro foi a data escolhida, não hoje, até dia 20 de junho de 2021. As etapas de julgamento consistem em quatro. Primeiro, uma fase de habilitação, que é basicamente uma triagem de conformidade, de acordo com requisitos que estão bem estabelecidos no edital. Uma fase de avaliação, que é de caráter classificatório, com base nos critérios estabelecidos no edital, muitos dos quais vão ter a ver com aquela minha introdução, que eu falei dos oito critérios importantes, e todo e qualquer esclarecimento vai estar também no edital, através de anexos, inclusive de referências bibliográficas, que darão exemplos para os senhores e senhoras de como se orientar no preenchimento do formulário. uma ter... Então, essa fase de avaliação, ao fim dessa fase de avaliação, são escolhidas dez primeiras iniciativas que entrarão no exame das finalistas. Estas deverão apresentar informações que foram citadas no formulário de maneira sucinta e que, nesta fase do exame de finalistas, precisarão ser comprovadas. Além disso, estar disponível para participar de entrevistas virtuais com a banca examinadora. Após o julgamento, o comitê de avaliação definirá as três vencedoras do Prêmio Evidência, figurando, em primeiro lugar, como já falei, o programa Destaque, além da iniciativa Graciada, com o troféu IMDS, Mobilidade Social. Nós temos dois comitês nesse prêmio, um comitê gestor e um comitê de avaliação. O comitê gestor é responsável por planejar as atividades para a execução do processo de seleção, classificação e premiação. Ele é composto de um representante de cada instituição parceira, que também indicará um representante suplente. Esse comitê gestor, muitas das pessoas às quais eu saldei no início estarão ali nesse comitê gestor, são as pessoas que elaboraram o prêmio, e também a função do comitê gestor dirimir dúvidas que surjam ao longo do processo de inscrição. O comitê de avaliação é responsável por julgar e classificar de acordo com os critérios estabelecidos todas as propostas habilitadas que passarem as etapas de avaliação e exame das finalistas. composto por representantes das instituições parceiras e de pareceristas externos indicados pelas instituições parceiras. A avaliação do prêmio evidência tem quatro critérios, identificação e caracterização do problema, desenho da política, monitoramento e avaliação, uso da evidência geradas pela política pública, cada pontuação de 1 a 10. O edital do prêmio tem um anexo, como falei, de detalhamento que orientará o gestor no preenchimento desse formulário. Os itens, como falei, estão muito associados àquela minha motivação inicial. A pontuação, tem um detalhe, a pontuação do critério por programa vai ser a média das notas dos individuais julgadores, a pontuação total, a média aritmética atribuída para cada um dos critérios e a classificação total baseada na soma em ordem decrescente. O troféu IMDS, para ser elegível o troféu IMDS mobilidade social, o programa deve preferencialmente tratar de pelo menos um dos seguintes temas, eu não vou listar os temas, mas são temas que geralmente é preferencialmente, obviamente, caberá à banca examinar se é um programa que tem efeito de mobilidade social ou não, mas preferencialmente nesses temas aí. Os critérios do troféu IMDS, a finalidade de fundamentação do programa deve ser a solução de algum problema de vulnerabilidade social, o tratamento idealizado deve ser focalizado em indivíduos, famílias ou territórios mais pobres, o desenho lógico da intervenção deve ser capaz de resolver o problema apontado na fundamentação e identificar, localizar e atrair o público mais vulnerável, os resultados do monitoramento da implementação do programa devem indicar a boa qualidade de sua execução, especialmente no seu alcance dos mais pobres, e a avaliação de impacto da magnitude e efetividade do programa deve ser capaz de identificar efeitos causais que associem a política pública à redução das vulnerabilidades do público-alvo em pelo menos uma dimensão, cada um desses critérios receberá nota de 1 a 10 também no anexo do edital a detalhamento desses quesitos. Há alguns qualificadores no troféu IMDS, programas que tenham como público-alvo crianças e adolescentes terão preferência na premiação em caso de empate e programas que tenham impacto esperado de médio prazo sobre o público-alvo. Qualquer submissão de formulário referente ao prêmio estará automaticamente concorrendo ao troféu IMDS, ressalvados os critérios de elegibilidade. Dúvidas, como falei, premioevidencia.fgv.br e veja mais em eventos de premia evidência. Antes que eu me despeça, uma breve passagem para o que os senhores e senhoras vão encontrar no site, no site do evento vocês vão encontrar a home, as datas, os deadlines, o edital completo, aqui a inscrição, o formulário que vai ter um upload aí, a comissão, informações sobre a comissão de avaliação, resultados, a comissão de avaliação ainda não está aqui, os resultados ainda não estão e as notícias vão estar sempre disponíveis e mais atualizadas sobre o portal. Eu agradeço por aqui, paro por aqui e sigamos com o debate espetacular que teremos a seguir. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Espero que os gestores públicos que assistiram aqui a sua exposição tenham se motivado a participar do prêmio. Evidentemente, nesse prêmio a gente buscou colocar as referências no que muitos manuais que existem e grandes referências nacionais, internacionais sobre o que significa fazer política pública com base em evidência, então, esse prêmio ele ajuda a reconhecer os gestores que estão se aproximando mais desse ideal. Bom, feita a introdução dos prêmios, agora a gente vai para a parte da conversa, políticas públicas baseadas em evidência, do ideal à prática. nós temos o prazer de receber aqui a Júlia Santana, secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, a Júlia que é mestre em comunicação pela UFRJ, desculpa, graduada em comunicação pela UFRJ, mestre em desenvolvimento latino-americano pela Universidade de Londres e doutora em ciência política pela UERJ. A Júlia é especialista em políticas públicas e gestão governamental do Rio de Janeiro, ela também foi subsecretária de Infraestrutura e Tecnologia na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. E nós temos também a satisfação de termos aqui o professor Ricardo Paes de Barros, conhecido como PB, professor do INSPER, engenheiro pelo ITA, com mestrado no INPA e doutorado na Universidade de Chicago, foi professor visitante na Universidade de Yale por muitos anos, foi pesquisador do IPEA por mais 30 anos, foi subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com quem eu tive um grande prazer de trabalhar por muitos anos. Então, uma satisfação muito grande estar com vocês nessa conversa, promovendo essa conversa. Bom, essa conversa vai ser, vou fazer umas perguntas para o PB e para a Júlia. A primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer primeiro para a Júlia. A primeira pergunta é, muito fala, muito se defende, tem uma advocacia enorme, todo mundo defende, diz que tem que usar evidência, todo mundo quer dizer que usa evidência, mas, enfim, a primeira pergunta, por que, afinal, usar evidência? Por que usar evidência em política pública é bom? por que a gente devia estar preocupado com isso? E será que realmente o uso de evidência merece toda essa atenção que está ganhando? Júlia, você começa. Diana, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com você e com o PB, cumprimentando também todas as pessoas que me antecederam. Eu acho que eu queria começar citando o professor PB. Vim pensando nesse tema, e acho que no ambiente da educação a gente sabe que há muito o que fazer. Em toda parte a gente ouve que o que vai resolver o problema do Brasil e do mundo é a educação e nós temos recursos finitos. Então, o PB costuma falar muito de que a evidência nos traz essa sensibilidade de onde aplicar o recurso, a atenção, o esforço e aquela metáfora, não sei, PB, se você vai falar dela hoje, do helicóptero que joga, distribui tudo em cima de uma cidade ou de um país e a gente, para conseguir distribuir bem, atender bem, trabalhar bem, o que realmente é o mais urgente, porque se tem recurso financeiro finito, recurso humano finito, até mesmo o esforço científico finito, é importante que a gente consiga identificar quais são as maiores urgências. saber trabalhar o restrito e efetivamente focalizado onde precisa. Eu acho que um outro ponto também, Diana, que vem sendo muito importante, e o Diogo falou disso no início, é que a partir da evidência a gente consegue comunicar melhor o que é necessário, mobilizar melhor a sociedade em relação às pautas mais urgentes, trazer para a agenda do debate aquilo que se percebe sendo mais urgente. No âmbito da educação, a gente tem uma atenção muito grande a dois indicadores que são extremamente importantes, que são o fluxo e a proficiência, o quanto o aluno, o quão rápido o aluno faz a progressão. Você conhece bem isso, que eu sei que você trabalhou muito nesse lado da aproximação da ciência com a política pública, o quão rápido o aluno faz a sua trajetória ao longo da educação básica e o quanto ele aprende. E dependendo do estado que você está, da rede com a qual você trabalha, você sabe que existe maior urgência de um lado, que é importante trabalhar o noturno, por exemplo, o ensino noturno é um caso muito urgente de atenção nossa e que a gente conseguiria, consegue a partir desse foco na evidência trazer o debate para a agenda que é importante. E ao mesmo tempo também, eu trago um exemplo muito rápido aqui para a gente conversar e já fechando essa minha fala inicial para a gente ouvir o PB, quando nós chegamos à Secretaria de Estado de Educação aqui de Minas Gerais, havia 42 mil termos de compromisso abertos, que eram convênios vinculados à Secretaria de Educação para repasse de recursos financeiros às escolas para fazerem obras. Então, havia uma expectativa clara de todos os diretores da rede de que a Secretaria reconhecia como sendo urgente aquela aplicação de recursos. Nós tínhamos nesse momento 3 bilhões de reais de restos a pagar, então havia a expectativa de 42 mil obras com 3 bilhões de restos a pagar e uma secretária e uma equipe com muito boa vontade. O que a gente fez naquele momento foi conseguir fazer uma base comparativa, visitar cada uma das escolas, fazer uma base comparativa em que se poderia identificar ali quais eram as maiores urgências e conseguir comunicar bem para esse diretor que não estava recebendo recursos imediatamente, que havia 104 escolas na frente dele que, portanto, chegando um recurso eu conseguiria aplicar, nós conseguiríamos aplicar nas mais urgentes. Conseguimos, a partir disso, já fechando, eu vou sempre trazendo um exemplo, imagino que essa é a expectativa da minha fala, cada pergunta sua, conseguimos fazer investimento, aplicação de recursos nas 800 escolas que havia maior urgência, que estavam em situação de emergência e agora, por exemplo, quando eu recebo um deputado, um prefeito, um diretor de escola, alguma comunidade escolar, eu consigo explicar por que essa escola ainda não recebeu e por que ela deve receber em breve e qual a expectativa de recebimento desse investimento. Então, eu acho que trabalhar com evidência também é gerar, como disse o Diogo no início, essa confiança no cidadão e também a compreensão da ordem, das prioridades e muitas vezes a pessoa sai da minha sala com a compreensão de que não virá imediatamente esse investimento, mas com o entendimento de que havia uma outra urgência. Então, isso também gera essa sensação de respeito para com a coisa pública. Eu acho que isso talvez seja o mais importante. muito obrigada, Júlia. Acho que realmente tocou bem no que a gente queria, mostrar muito assim da prática, que na prática usar evidência faz realmente a diferença. Pebê, opa, meu slide sem querer mudou aqui para a pergunta seguinte, que já deu spoiler aí para vocês. Pebê, sua pergunta continua sendo por que usar evidência? Apesar de ter sido bastante convencida pela fala da Júlia, tem uma questão que às vezes me intriga, que é, se usar evidência é tão bom, tão maravilhoso, por que no setor privado que tem opção de usar evidência, nem sempre o setor privado faz opção por esse uso, né, mas talvez tenha alguma coisa que tenha, assim, o setor público precisa especialmente, é especialmente importante para o setor público, mais que para o privado, enfim, se você puder na sua resposta também explorar um pouquinho isso. Pebê, está com você. Pebê, eu acho que você está no mudo, não sei se você está tentando compartilhar a sua tela, eu vou parar a minha, você vai compartilhar a sua tela, né? Ah, então está bom, ótimo. já compartilhei a minha tela, espero que ela esteja compartilhada, mas, bom, primeiro, agradecer a ENAP, ao Instituto e ao CLIR pelo convite, a oportunidade de estar aqui com a Júlia, que é a maior fonte de admiração de todos nós aí, e estamos todos acompanhando seu fantástico trabalho na Secretaria de Minas Gerais, que não é a pequena, o desafio, e tenho certeza que está saindo maravilhosamente bem e vai ainda, tem bastante tempo aí pela frente para mostrar para a gente ainda mais resultados, mesmo nesse ambiente super complexo da pandemia. Então, todos aí te acompanhando de perto e muito orgulhosos do teu trabalho. O que eu vou tentar colocar aqui, na verdade, é um... Eu vou resumir aqui em alguns minutos, não? Na verdade, o que está num capítulo que eu, a Camila e a Diana e a Diana fizemos, num livro que o Sérgio organizou. Então, e com isso, acho que eu vou tocar um pouco na questão que a Diana mencionou, porque esse capítulo é todo a respeito dessa pergunta. Por que a evidência é tão importante? Todo mundo diz que é muito importante, e eu acho que todo mundo tem muita razão para dizer porque é importante. Na verdade, o que eu vou falar aqui é a conversa muito com que a Júlia apresentou e com que o Sérgio colocou como sendo os elementos para o julgamento dos candidatos ao prêmio. Mas, essencialmente, a gente organizou isso como tendo quatro principais razões pelas quais a política pública contribui. A primeira coisa é que política pública, no fundo, na hora que você for desenhar, na hora que você for implementar a política pública, você tem que tomar decisões o tempo todo. Toda vez que você tem que tomar decisões, a evidência vai te ajudar. Por que a evidência ajuda em decisões? Em primeiro lugar, a evidência ajuda em decisões porque ela te permite decisões a respeito da escolha entre alternativas. Se você não sabe quais são as alternativas, fica difícil tomar uma decisão racional. Uma das coisas fundamentais do uso da evidência é você mapear o leque de alternativas, que talvez seja uma das coisas que eu acho que o prêmio podia enfatizar mais. O prêmio discute um pouco se aquela solução é boa, mas é tão importante quanto saber se uma solução é boa é saber se aquela é a melhor solução, ou seja, qual é o leque de alternativas do qual eu fiz a minha escolha. Então, uma das coisas que a evidência faz é te ajudar a mapear qual é esse leque de alternativas. Então, nesse momento, por exemplo, de pandemia, todo mundo está querendo saber qual é o leque de alternativas para fazer qualquer coisa. Vamos dizer, o retorno à educação presencial, qual que é as alternativas para você fazer isso, como que você faz isso. Então, é muito importante entender o leque. Tem um monte de instituição no mundo tentando oferecer para as várias redes, para as várias escolas, quais são os leques de opção. E a gente gostaria que tivesse mais instituições fazendo isso. Bom, mas o leque, em alguma medida, ele está posto, mas em outra dimensão, o leque pode ser expandido. Eu posso, e pode ser melhorado, ou seja, eu posso somar alternativas que não existiam antes, eu posso melhorar a qualidade de alternativas que já existiam lá com base em evidência. Eu posso usar evidência para desenvolver uma nova alternativa, eu posso usar evidência para melhorar a qualidade ou adequação de alternativas que já existem. E, em terceiro lugar, é a análise custo-beneficitivo, custo-benefício, custo-efetividade, eu tenho que olhar para as várias alternativas e ver quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. É aquilo que chateia tanto os não-economistas no comportamento do economista, que é sempre, por um lado, tem essas vantagens, por outro lado, tem essas desvantagens e você tem que, no fundo, ponderar vantagens e desvantagens na hora que você vai tomar uma escolha, na hora que você vai fazer uma escolha. Bom, então, a evidência serve para ajudar o gestor público a tomar decisões e, com isso, melhorar a qualidade do gasto. Mas não é só isso. E, aqui, a evidência é mais importante no setor público, às vezes, do que no setor privado, porque, tudo que eu falei até agora, alguém que for escolher que profissão, alguém no final do ensino médico vai escolher que profissão ele quer seguir, que universidade ele vai, ele vai ter que passar por todo esse processo que eu acabei de falar, de conhecer quais são as universidades, qual é a melhor, qual é a pior, quais são as vantagens e desvantagens das profissões, etc., etc., etc. Mas ele não precisa convencer ninguém, ele basta, às vezes, ele tem que bater um papo com a família dele, mas, em geral, ele tem autonomia para tomar essa decisão. Ora, no setor público não é bem assim, tipicamente você tem um colegiado que tem que tomar a decisão, e esse colegiado para tomar uma decisão tem que chegar a um consenso, o que a evidência faz, ela ajuda essa decisão a ser tomada mais rapidamente, desde que eu tenha, para isso, eu tenho que eliminar a simetria de informação, a pior coisa do mundo é quando tem um conjunto de pessoas que tem que tomar uma decisão e um sabe de algumas coisas que os outros não sabem, então a primeira coisa é homogeneizar a informação com todo mundo, que é eliminar qualquer assimetria de informação e quanto mais informação você tiver, menos interpretação subjetiva dos fatos você precisa e, portanto, mais rápido vão ser esses consensos, ou seja, você usa a evidência também para acelerar o processo de ter consenso, mas, como esse comitê tomou decisão, na verdade em nome de uma comunidade muito mais ampla da sociedade brasileira ou da sociedade de um certo Estado, você precisa prestar contas de que esse comitê precisa prestar contas para essa sociedade maior de que as decisões que foram tomadas foram adequadas, o que, às vezes, na vida privada não é tão importante assim, então, a evidência é mais importante na vida pública exatamente porque ela precisa gerar consenso para ser tomada e porque ela precisa prestar contas, mas, mais do que isso, ao contrário das decisões privadas que não se tornam patrimônio da humanidade, todas as decisões públicas, na verdade, elas acabam se tornando um patrimônio da humanidade, ou seja, se você toma uma decisão correta e você melhora um resultado, isso, se você documentar isso e você certificar o teu programa a tua decisão, vai ter várias pessoas em outros lugares do mundo, em outros ambientes, que vão estar com problemas similares e podem copiar a sua decisão. Na verdade, a ideia do prêmio é exatamente a ideia de certificar certas decisões, certos programas, quer dizer, certificar a certificação, quer dizer, o prêmio vai dizer, olha, esta decisão não só foi uma boa decisão, mas ela está muito bem documentada, foi muito bem baseada em evidência e, portanto, eu estou aqui para dizer para o mundo de que essa é uma decisão certificada. Então, sempre que eu tenho uma boa prática, não adianta eu ter uma boa prática e que não foi muito bem documentada, ninguém consegue copiar ela, ninguém consegue saber se ela realmente é uma boa prática, eu preciso ter uma boa prática, bem documentada, bem avaliada, de tal maneira que ela se torne disponível para que outras pessoas possam copiar, essa é uma outra razão pela qual a evidência é tão importante no mundo público que não é verdade no mundo privado, porque nem sempre uma empresa quer que todo mundo saiba exatamente o que ela fez e por que ela está tendo lucro, então, ela não tem tanta necessidade de certificar as suas decisões, no caso público a gente tem isso, então, em resumo, a evidência é importante porque no setor público, como em qualquer outro setor, você tem que tomar decisões, ela é importante porque você tem que alcançar consensos e ela ajuda em você alcançar consensos com mais rapidez, no setor público você tem que prestar contas do que você fez com aqueles recursos, ela ajuda nisso e, por último lugar, em último lugar, no setor público todas as decisões, sejam bem-sucedidas ou mal-sucedidas, elas são um bem público, elas são uma forma de conhecimento que vai pertencer ao patrimônio da humanidade, vai pertencer à história da humanidade, daquilo que foi bem feito, que foi mal feito e vai influenciar decisões futuras similares. Obrigado. Obrigada, PB, acho que se tinha alguma dúvida do que no setor público se torna a evidência particularmente importante, acho que você ajudou bastante a dissipar. Bom, já que você está com o PowerPoint aberto, então, eu vou fazer agora inverter a pergunta e fazer a segunda pergunta para você. Bom, a pergunta tem a ver com, todo mundo fala que os gestores devem fazer política pública com base em evidência, todo gestor tenta dizer que faz política pública com base em evidência, agora tem uma questão, é muito difícil que uma política pública seja completamente ausente de evidências, alguma evidência o gestor público usa para tomar sua decisão, então, mas entre usar alguma evidência e fazer um uso realmente significativo de evidência, certamente tem uma diferença, então, eu queria perguntar para você o que você considera que é um bom uso, o que significa fazer política pública baseada em evidência, de forma que, sim, o gestor público pode dizer com a boca cheia de que, sim, eu faço política pública baseada em evidência. Bom, eu vou, obrigado, Diana, e eu vou responder aqui usando esse diagrama que eu acho que está na tela, e esse, está na tela, não está, Diana? Esse diagrama, sim, esse diagrama, na verdade, eu e a Diana, a Laura, nós estamos dando um curso que já é a segunda versão na ENAP, junto com o INSPER, que vai ter uma nova turma, eu acho, um pouco mais para frente, sobre esse diagrama, então, esse diagrama, na verdade, é um curso inteiro, então, eu vou aqui em alguns minutos falar sobre o que esse diagrama mostra, e esse diagrama é exatamente uma tentativa de responder essa pergunta da Diana, que é, se você tem um programa e você quer ter certeza de que você usou evidência em todas as etapas do ciclo da política pública, essa é uma tentativa de organizar essas etapas como se fosse uma lista de coisas que você vai marcando, usei evidência para isso, usei evidência para isso e usei evidência para aquilo. Quais são essas etapas e esses blocos? Em primeiro lugar, eu acho que, como o Sérgio também deixou muito claro na questão do prêmio, a primeira coisa numa política pública, que, na verdade, é prévio a você desenhar a política pública e saber o seguinte, qual é o resultado que eu quero modificar? E qual é a evidência que eu tenho de que esse resultado precisa ser modificado? Esse é o primeiro passo, ou seja, você está fazendo o advocacy do problema. Você vai usar evidência para isso. A segunda coisa, você vai, aquilo que a gente já falou, precisa convencer os outros. Então, você, na parte 1, você definiu o teu problema, muito bem definido, demonstrou que ele é bem importante, agora você vai convencer os outros. Então, você vai usar a evidência para mobilizar todo mundo em torno da tua bandeira, que você mostrou que ela é importante. Em terceiro lugar, ok, todo mundo está convencido de que a tua bandeira é importante, mas, antes de você desenhar um problema, antes de você desenhar uma solução, você tem que saber o seguinte, quais são os determinantes desse seu problema? Você quer mudar um resultado de interesse, você quer mudar, por exemplo, a evasão escolar, que parece que vai ser complicada a evasão escolar no ano que vem, quando a gente tiver que os alunos tiverem que voltar para a escola. O que determina a evasão escolar? De tal maneira para que eu possa desenhar um programa voltado para os determinantes da evasão escolar. Então, em terceiro lugar, usar a evidência para identificar os determinantes do meu problema. Aí, o quarto ponto é o desenho da solução. Bom, pode ser que a grande questão do retorno dos alunos é que o cara acha que ele tem um déficit de aprendizado tão grande que ele acha que não vale a pena voltar para a escola porque eu não vou entender nada do que vai, do que os meus professores vão estar falando. Então, se esse é o grande problema, a rede e as escolas vão se dar o trabalho de fazer um tremendo sistema de acolhimento desses jovens, que, por acaso, eu sei que a Júlia está fazendo lá em Minas Gerais, já preparando um tremendo sistema para acolher esses jovens e tentar trabalhar nesse déficit, do tipo, eu sei que você vai vir com déficit, nós vamos trabalhar junto aqui, vamos eliminar esse déficit, etc. Então, essa solução, como o Sérgio colocou, ela precisa ter um claro modelo de mudança, ok, eu vou trabalhar nesse determinante, que é o déficit de aprendizado, então, eu vou trabalhar com isso, como que eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso com uma tutoria, eu vou trabalhar com isso com dois professores dentro da sala de aula, de tal maneira que eu consiga dar melhor conta da diversidade, qual é a solução, qual é o modelo, a teoria por trás dessa solução, qual é a evidência que eu tenho que essa teoria por trás dessa solução funciona, quais são as experiências de outros países, de outras redes que usaram essa solução e funcionou ou não funcionou, esse quatro é a hora que eu estou desenhando a minha solução e esse quatro é a hora que eu estou usando a evidência dos outros para o desenho do meu programa, então, esse quatro ele é muito a hora onde aquilo que eu falei na pergunta anterior da Diana que tem a ver com a certificação é aqui que eu vou pegar toda a experiência de outros programas e usar no desenho do meu programa, por exemplo, se eu vou querer dar uma bolsa de estudos para os alunos voltarem para a escola, as experiências brasileiras que existem várias de dar a bolsa de estudo para aluno em escola pública, se permanecer na escola tem funcionado? Por que que não tem funcionado? Então, esse é o momento onde eu estou desenhando uma solução, mas eu ainda não tenho a solução, ainda não tenho a experiência com a minha solução, eu vou usar a experiência dos outros. Mas, antes de eu convencer o meu secretário ou o secretário da fazenda de que o meu programa é bom, eu tenho que justificar. Então, eu desenhei a solução, é o quatro, toda a evidência que eu preciso para desenhar a solução, o cinco, eu vou fazer uma avaliação exante, eu vou tentar convencer as pessoas de que, dado o meu modelo de mudança, dada a experiência do resto da humanidade e do meu vizinho, o meu programa é extremamente promissor, tem uma relação custo-efetividade, custo-benefício, que, em princípio, é bastante favorável, exante. Aí, eu ganho a luz verde, eu implemento o meu programa, agora, eu vou parar de aprender com os outros e vou começar a aprender comigo mesmo. É a hora que eu vou implementar o programa e começar a aprender com aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou começar a ter resposta do meu sistema de monitoramento, do meu sistema de avaliação, que vai começar a me dizer se aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, aquilo que a teoria disse que ia funcionar, se, de fato, está funcionando. Se o meu modelo de mudança realmente funciona, se o meu modelo de implementação e de funcionamento realmente funciona. Essa é a hora que eu estou aprendendo comigo mesmo, é a hora que eu estou aperfeiçoando, melhorando, adequando e aprimorando o meu programa. Feito isso, eu chego num programa, depois de algum tempo, alguns anos, provavelmente, eu chego a um desenho bem acabado do meu programa, que é aquilo que eu falei, eu passo para uma etapa de certificação. No seis, eu aprendi comigo mesmo, no sete, eu vou ensinar para o mundo. Agora, eu tenho um programa que funciona. Eu preciso que esse programa seja documentado, eu preciso que os resultados desse programa, eu preciso que o que eu fiz, o que o programa faz, o modelo de mudança dele e os resultados que ele alcança estejam muito bem documentados de tal maneira que todo mundo possa entender que o meu programa funciona, entender por que ele funciona e entender como ele pode ser feito. Essa é a hora onde os outros estão aprendendo comigo. É por isso que, por exemplo, o Banco Mundial faz avaliação dos projetos dele depois que o projeto já acabou. Você sempre pode ficar se perguntando o projeto já acabou, para que você está avaliando? Eu estou avaliando porque isso vai influenciar projetos em outras partes do mundo. Obrigado. Obrigada, PB. Então, é bastante extenso na visão do PB, do significado para um gestor público fazer política pública baseada em evidência. Ele teria que estar usando evidência ao longo de todo o ciclo da política pública. Júlia, como é a sua visão? Você acha que isso que o PB mostrou é realmente o ideal? Você vê isso como se compartilha dessa visão de ideal? E como é que você vê aí na sua experiência no setor público como que a prática consegue se aproximar desse ideal? Diana, sabe, e PB, vocês abriram o diagrama e eu falei, gente, deixa eu ler se eu faço tudo isso. Eu sou secretária bem nerd, para não dizer a expressão no que se diz normalmente, mas assim, será que faço, será que não faço? E acaba que a gente, vocês, na fala, a gente vê muito essa ideia de programas e projetos com uso em evidência, mas uma grande agonia, uma grande dificuldade de um secretário é fazer isso com base em grandes processos, né? É um processo imenso. Quando se chega a essa secretaria, para trazer alguns números, são 3.620 escolas, quase 2 milhões de alunos, 200 mil professores, e isso tudo tem que funcionar para uma base grande como essa. E aí, ouvindo o PB falando, eu fiquei pensando, eu acho que o nosso grande processo mesmo é algo muito grandioso, mas ao mesmo tempo que precisa ser elementar, né, PB? Que é melhorar a qualidade da educação, como em Minas, a gente fala, fazer os meninos aprenderem, né? E aí, a gente, quando chegou aqui, se viu numa situação, além dessa situação muito complexa financeira de que as escolas estavam com alimentação, repasse de alimentação suspenso, o transporte para os municípios, o recurso estava suspenso, nós fomos nos dando conta de algumas coisas muito impressionantes, né, e que são muito determinantes nesse ponto. Não havia uma matriz curricular única para todas as escolas da rede. A gente tinha um primeiro ano com oito tempos de matemática de um lado do corredor e de outro lado do corredor um primeiro ano com dois tempos de matemática, né? O que acontece muitas vezes de isso acontecer por impactos externos, né? Assim, menos, menos, mais heterodoxos, se pode se dizer assim. Então, é muito interessante o que você me perguntou, Diana, porque a gente tem esse ideal da metodologia, mas eu sei que se eu entregar para o PB essa minha base de um processo de aprendizagem de alunos em que um esteja oito tempos de matemática, o PB e o outro dois tempos de matemática, não serve, sabe? É muito difícil para o PB fazer uma avaliação se o aluno aprendeu ou não, porque na sua origem já há um estágio de injustiça, né? De desigualdade aí. Então, o grande esforço inicial e elementar é fazer todo mundo ter acesso a uma educação que seja equânime. Eu vou falar aqui rapidamente de algumas coisas que a gente fez que acredito que sim, com muita base, com base em evidência, porque não dá para você estar sentado nessa mesa aqui e não ter dado na mão, porque qualquer lugar que você olha você precisa resolver coisa, né? Então, tem que... Eu acho que no meu caso, o que significa fazer uso em evidência? Significa definir prioridades para mim, mais do que ter a certeza do resultado, é definir para onde eu vou olhar primeiro, né? Então, eu numerei aqui alguns pontos. A gente conseguiu harmonizar um calendário, nem lançamento de notas e frequências que a gente tinha como único na rede, conseguir essa mobilização que vocês falam do convencimento aos professores de lançamento dessas notas e frequência, porque nota e frequência de sala de aula, né, PB, é ouro para a gente, para mim, para o PB. Se a gente não tem isso, a gente não tem nada para fazer avaliação, né? E aí a gente começou com isso a fazer análise preditiva de abandono, fez uma análise, a gente mediu cada uma das salas de aula. É um lado bem pouco glamuroso, né? Mas uma das primeiras coisas que eu pedi, eu preciso de todas as salas de aula medidas, porque eu preciso, eu sabia que havia superlotação de sala de aula, mas como é que eu vou definir se tem superlotação de sala de aula se eu não sei quanto elas, né, qual o tamanho delas? Então, existe esse momento que é a mobilização interna para explicar por que é importante ter sala de aula medida. E aí a gente conseguiu fazer o desmembramento a partir desse ponto, né? O desmembramento de 600 turmas que estavam realmente superlotadas, agora eu consigo dizer e argumentar quando me dizem que há superlotação, né? Que não há mais e por que que não há mais? Porque se travou também a intermação de alunos, havia uma percepção cultural de, puxa, secretária, essa escola é tão boa, deixa eu ter mais um pouquinho de alunos na escola, né? E aí acaba que isso fragiliza em outro lado, né? Num segundo ponto, a partir dessa, de um algoritmo de identificação de se o aluno estava em vias de evadir ou não, a gente gerou uma lista nominal de alunos e realizou um processo muito amplo na rede toda de busca ativa de alunos, entregando para cada um dos professores os nomes dos alunos que estavam em vias de evadir e conseguimos trazer de volta, com segurança, mais de 15 mil alunos para a sala de aula, que foram recebidos com um programa de reforço escolar que foi criado e as turmas foram geradas em cada uma das escolas a partir da situação de lançamento de notas e frequência desses professores, né? Então, um dos pontos que eu queria trazer para responder essa sua pergunta, Diana, o que significa? É você usar um diagnóstico, Gerar resultado e ele voltar a alimentar esse processo. Então, a gente criou as turmas de reforço onde havia necessidade, né? No português e na matemática e a gente gerou um estímulo à priorização da enturmação do aluno que tinha maior necessidade, porque é um clássico também, imagino que toda de toda a política pública, mas na educação é quando você faz reforço escolar e quando você faz formação de professores, quem vai é o aluno e o professor que não precisam, respectivamente, né? Então, você tem que gerar o estímulo, né? Que seja justamente direcionado a quebrar esse ciclo que não nos traz resultado aí, né? Então, você indica ao professor, olha, esse aluno aqui que você tem que enturmar nessa turma de reforço, né? Depois disso, nós tivemos a condição de fazer aquele aplicação no programa Mãos à Obra na escola, nas 800, onde havia maior necessidade e acompanhar essa execução e já conseguimos comemorar no fechamento do primeiro ano o salto expressivo de oitavo estado em maior distorção à idade séria para quarto. Por quê? Porque a gente fez busca ativa, porque a gente fez reforço escolar. Então, você consegue visualizar, e o que o PB disse, consegue visualizar no teu retorno, por que você está focalizando o reforço no aluno que precisa, por que você trabalhou busca ativa nominal, você consegue esse avanço. Logo depois, por conta de todo esse ajuste, a gente conseguiu desmembrar a turma, mas também fundiu as escolas onde havia a possibilidade de fundir cinco turmas. Vocês não vão acreditar, mas transformar em uma. Então, assim, a gente foi organizando todo o processo para conseguir gerar também alguma economia de recurso para conseguir uma expressiva expansão do ensino médio de tempo integral. A gente, um dos estados, nós somos um dos três estados com uma situação financeira mais frágil. Quando eu recebi os parceiros interessados na expansão do tempo integral, eu disse, como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente não tem dinheiro. E foi a situação mais sensível do Estado. E a gente conseguiu fazer, mais uma vez, com política em evidência. Nós tínhamos 75 escolas no ensino médio de tempo integral, e agora, no segundo ano de expansão, multiplicamos por cinco. São cinco vezes da mais que a gente está gerando e mantendo o mesmo grau de investimento na qualidade sem ter aumento de folha. Isso também foi porque a gente foi conseguindo medir cada passo. Fizemos um processo de matrícula informatizada em que eu também fiquei feliz, dei um check ali no diagrama de vocês, que foi o primeiro momento do ano passado para esse ano, foi o momento mais complexo dessa matrícula. Até dois anos atrás, eu estava hoje no almoço a minha equipe conversando comigo. Cada pai tinha que ir a cada escola e participar do sorteio de cada escola para ver se o seu filho conseguia participar e, se não conseguisse, ia para outra e caminhando mesmo. Nós informatizamos esse processo e, agora, nesse segundo ano, fizemos uma coisa que eu ainda estou buscando saber se realmente é o único do Brasil. Eu acho que é. Fizemos a matrícula integrada aos municípios, PB. A gente está com mais de 750 municípios de Minas com a matrícula integrada nossa, com todo o zoneamento das escolas. A gente fez vários estudos desses zoneamentos, gerando a priorização com a participação de 700 municípios. Então, esse processo de engajamento e de trabalhar a minúcia, de ter cada uma das comissões municipais de cadastro para conseguir gerar isso foi superimportante. E, já seguindo para o fechamento da minha fala, a alegria que a gente teve com a culminância disso tudo de conseguir ter o maior resultado de IDEB no ensino médio da história do Estado, que nada mais coerente, se você investe em infraestrutura, se você faz reforço escolar focalizado, se você faz buscativa, se você garante que o professor está com quantitativos suficientes de alunos em sala de aula, você consegue ver justamente o impacto direto. Então, foi o maior IDEB da história do Estado no ensino médio e tivemos a segunda maior queda de abandono do Brasil nacional por conta também desse trabalho, de não só atrair na busca ativa, como conseguir receber esse aluno com reforço para que ele fique retido. Então, trabalhar matrícula por matrícula, quase um trabalho quase japonês para conseguir garantir esse retorno e essa retenção. a cada passo a gente vai caminhando nisso. Eu vou deixar para falar sobre as próximas ações nossas na sua próxima pergunta para não tomar muito tempo. Obrigada. Muito obrigada, Júlia. Excelente saber que, mesmo que não, as vezes o gestor não consiga passar por cada ponto daquele diagrama, mas tem uma ideia de passar pelos grandes blocos dele e acho que isso é muito importante porque garante que realmente teve uso de evidência em todas as fases do ciclo da política pública e acho que você apontou muito bem lembrando que existe escassez não só para provisão de programas e serviços, mas também para geração e uso de evidência. Então, você mostrou aí a forma que também é importante decidir a melhor forma de investir os recursos em geração e uso de evidências. Bem, agora vamos para a nossa última pergunta e aí eu vou inverter, vou para o PB. Bom, então, existe esse ideal para usar evidência, agora a gente também sabe dessas dificuldades, uma delas é a questão orçamentária, enfim, a última pergunta é então quais são as barreiras que existem para um uso mais generalizado de evidência significativo, um uso significativo de evidência e que possíveis formas você sugere para superar essas barreiras. Você está no mudo? Estava no mudo. bom, eu vou tentar aqui organizar um pouco quais são as grandes porquê, quer dizer, se o uso da evidência é tão importante, né, e nada melhor do que escutar aqui a Júlia vendo, ela gera evidência, ela usa evidência, ela cruza evidência, então, o que ela está mostrando é que o uso da evidência no setor público ele é muito intenso, é quase impossível fazer gestão pública sem ser com base em evidência cada vez mais, né, a gente viu porquê, a gente viu um pouco as várias maneiras como ou uma maneira de como essa evidência toda poderia ser organizada, né, mas nem sempre ela é tão intensamente utilizada, né, então, é por que que talvez às vezes ela não seja tão bem utilizada assim, né, então, eu vou aqui apresentar para vocês umas cinco razões, a primeira razão é porque às vezes a evidência não está disponível, né, ela não existe, então, se a Júlia não tivesse corrido atrás e medido as salas de aula, ela ia continuar sem saber se tem superlotação ou não tem, ou ela ia ficar sabendo que em média existe, mas não ia saber onde está, né, então, a questão toda da política pública é que a gente precisa saber não só que a gente tem em média um problema, a gente precisa saber aonde esse problema está ou em que escola, em que sala de aula eu tenho aquele problema, né, e exatamente qual é o problema de cada escola, então, uma escola pode ter um problema de salas que estão superlotadas, outra pode ter um problema de falta de professores de uma matéria ou a falta de outra matéria, então, os problemas são idiosincráticos, então, eu tenho que ter informação não só, eu preciso ter informação sobre cada unidade que eu vou atender, né, esse é o desafio da política pública, né, não é, não adianta tanto, quer dizer, conhecer as médias é uma coisa legal, mas para a política pública eu preciso saber o que está acontecendo com, se eu vou combater a pobreza, eu preciso saber o que está acontecendo com cada família, né, cada família é pobre de uma maneira diferente, então, tem que conhecer a natureza da pobreza de cada uma daquelas escolas, daquelas famílias, então, uma das grandes vantagens, por exemplo, do crédito amigo é exatamente o fato que ele pega cada microempreendedor, entende o problema de cada microempreendedor e ajuda cada microempreendedor de uma maneira, orienta ele de uma maneira diferente, então, esse conhecimento é muito importante e essa informação tem que ser confiável, né, então, um dos problemas, às vezes, no auxílio emergencial é que a informação que a gente tem não é tão confiável, assim, a gente acaba dando, fazendo uma transferência de renda, talvez, para pessoas que não precisem tanto assim, então, a primeira coisa é garantir que eu tenho a informação e ela é confiável, se eu não tiver a informação confiável, eu não vou usar, a outra coisa é que ela tem que ser amigável, compreensível, de fácil acesso, e isso é uma mensagem aqui para as universidades, por favor, não gerem essa evidência que ninguém sabe nem em que unidade essa coisa que você mediu foi medida, e ela não está sendo apresentada de uma maneira muito amigável, de uma maneira muito compreensível e muito hoje, tem muitas instituições hoje dedicadas e o CLEAR é uma delas, voltadas para tornar essa informação toda disponível de uma maneira amigável e compreensível e facilmente acessível, se ela não for, é claro que o gestor não vai utilizar, bom, mas para processar essa informação toda, você precisa ter gestores com as devidas competências, então, obviamente, que nós precisamos cada vez mais, e aí, vocês viram aí todo o talento da Júlia, mas o CLEAR faz um trabalho incrível de formar gestores cada vez mais que saibam como, não adianta eu ter a informação de uma maneira amigável, compreensível e acessível, se o gestor não sabe trabalhar bem com essa informação, é necessário ter certas competências e nós temos que desenvolver cada vez mais nos nossos gestores essas competências e, por outro lado, a gente tem que levar em consideração que nem sempre, né, e a Júlia é uma campeã nisso, várias vezes já me disse, quer dizer, tudo bem, essa informação que você quer é legal, mas ela custa dinheiro e não sei se vale a pena, então nem toda coleta e uso de informação tem uma relação custo-benefício favorável, às vezes é desfavorável, às vezes você vai coletar um dado que vai te custar caro, muito tempo, só vai estar disponível muito depois que você já teve que tomar a decisão, você fica se perguntando para que eu vou levantar essa informação, então, o uso da evidência, né, e a avaliação de impacto, nós temos que fazer uma avaliação de impacto e uma análise de custo-benefício do uso da evidência, nós temos que saber se a evidência se paga, a evidência não é gratuita, ela gasta tempo e dinheiro e muito esforço das pessoas, logo, a gente tem que saber se ela tem uma relação de custo-benefício favorável, não é óbvio que toda, em todo caso, ela tem um, então, tem casos onde você não vai usar evidência, porque simplesmente é muito caro fazer isso, tá, por fim, é importante a gente dar os devidos incentivos aos gestores para que ele use a evidência, às vezes a evidência é custo-efetiva, vale a pena usar, a evidência está disponível, o gestor sabe como usar a evidência e às vezes ele não usa porque dá trabalho e ele não tem os incentivos corretos e eu queria só terminar com uma frase bem inglesa, bem com humor sarcástico inglês que diz que não tem nada que o governo odeie mais do que estar bem informado, que ele faz o processo de chegar a decisões muito mais difícil e muito mais complicado, eu não sei se eu concordo que o governo não gosta de estar bem informado, mas eu certamente concordo que torna muitas vezes o processo de decisão mais intrincado, mais elaborado, quem foi que disse isso foi o Keynes com seu humor em inglês. Obrigado. Obrigada, PB, esclarecendo para a gente que não é para deixar a vida mais fácil que o gestor vai atrás de usar evidência. Júlia, na sua percepção, quais são as barreiras e como superá-las, inclusive um prêmio como esse para valorizar e reconhecer os gestores públicos que fazem um uso significativo de evidência, você acha que um prêmio como esse pode ser uma ajuda para superar alguns tipos de barreiras? Demais, como dizem aqui, demais da conta, sua, é muito, muito mesmo. Pegando o que o PB falou, é difícil e complicado, mas a gente gosta demais, não é, Diana? Acho que não há nada mais divertido do que trabalhar com coisas difíceis e complicadas, mas foi aquilo que eu disse, acho que ter informação nos ajuda a comunicar bem. Então, isso também é algo muito positivo e que já acalmou um debate político mais complicado e muitas circunstâncias nos momentos em que eu tive a Assembleia Legislativa, por exemplo, eu não chego lá sem os meus gráficos, os meus indicadores, porque acalma a situação, senão fica aquela discussão mais etérea. Eu acho que, ouvindo o PB, ouvindo você também falar, Diana, eu penso que talvez uma coisa que eu sou fascinada, um tema que eu sou fascinada é o nível técnico médio da secretaria, que é onde fica a cultura mesmo, porque, com o passar do tempo, os governos vão embora, mas se a gente tem um corpo técnico bem estruturado, a gente tem grande certeza de que a coisa vai ser perene, vai seguir. Então, o grande desafio nosso tem sido transformar essa cultura, trazer uma percepção para a secretaria que essa integração entre as equipes é capaz de gerar dados que são muito úteis e que um se alimenta do outro. Uma frase clássica que a gente ouve e que vocês acho que vão rir agora, quem já viveu com sistemas muito robustos, é assim, todo mundo fala, ah, eu não gosto disso porque esse sistema não é confiável, sabe? Sistema de TI, qualquer sistema, ele não é confiável. Falei, gente, não é uma pessoa esse sistema, né? Tem gente que desenhou o sistema, que alimenta o sistema, que extrai dados do sistema, então, ele, não fiquem chateados com ele, né? Um dos pontos extremamente importantes que a gente tem trabalhado aqui são coisas muito de bastidor mesmo, mais uma vez, pouco glamour, mas que são essenciais. todo mundo tem trauma da empresa de processamento de dados, eu imagino que no âmbito federal também, o SERP, seja uma questão que em alguns casos os gestores falem, ah, o problema é o SERP, não é, o problema é um gestor saber definir bem, né? Isso que o PB falou, precisa ser fácil, mas antes de tudo, e é inacreditável isso para quem não é do setor, mas vocês vão concordar imediatamente, muitas vezes a gente quer melhorar um processo, a gente não conhece esse processo, né? Então, quando a gente leva para um sistema de TI, a gente tem que melhorar o processo, deixar ele fácil para conseguir gerar a extração. Uma das coisas, hoje de manhã, eu estava pensando também em o que contar um pouquinho para vocês, um dos orgulhos que eu tenho muito grande da equipe, é que a minha equipe de operação de rede, que lida direto com o diretor de escola, que lida com superintendência regional de ensino, não há uma pessoa dessa equipe que não saiba fazer PROC-V. Gente, parece muito básico, mas não é dentro de uma secretaria, ninguém sabe o que é PROC-V, né? É de uma secretaria de uma operação, assim, né? E, de outro lado, a minha assessoria de inovação, que é quem lida com os computadores de grande base de dados, sabem agora o que é pedagogia da alternância, né? O que é uma matriz curricular. Então, assim, a coisa que mais me encanta nesse processo é o meu subsecretário, que é de operação de rede, dizendo, mas se o algoritmo tivesse esse critério, não seria melhor, né? E a pessoa de TI dizendo, mas que horas chega o diretor na escola? O transporte consegue... Diana, está resolvido, assim, eu já posso me aposentar, sabe? É uma alegria tremenda. Então, eu sou aquela que não deixa ninguém falar mal da Prodeng, né? Porque a Prodeng tinha um problema grande, que era a definição dentro da secretaria de o que demandar, o que extrair, isso que o PB disse. Tem dado muito complicado, para que eu vou querer esse dado? Recentemente, a gente desmontou uma bomba que era a matrícula dos alunos estava travando, tinha a necessidade de lançamento do CPF do pai. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu não posso obrigar as pessoas a lançarem o CPF do pai para conseguir fazer matrícula. Então, tem questões de definição de processo que são essenciais e cada um se vê responsável nisso e entender que aquele CPF ali restringindo, porque seria importante. Poxa, PB, imagina, o que a gente faz com o CPF de responsável? Falando agora de mobilidade, que maravilha! Só que, se eu peço o CPF do pai, o Ministério Público me mata com toda razão, porque eu estou restringindo acesso. Então, a gente tem que ter essa cabeça que consiga considerar a importância do CPF para fazer um bom tratamento de base de dados, mas, ao mesmo tempo, pensar no direito, no direito ao acesso à educação. Eu acho que também gostei muito dos pontos, porque eu tinha que, organicamente, anotado que esse processo de informatização e de trabalho com dados tem que ser fácil, tanto para o usuário que lança quanto para quem interpreta, e isso vem de um bom entendimento de processo. O que eu preciso de dados? O que eu não preciso? Pelo amor de Deus, não vamos perguntar qual é a cor do olho do aluno, porque, gente, eu só vou precisar disso daqui a, sei lá, daqui a 20 anos, quando a gente tiver feito tudo que a gente precisa fazer ainda. Há uma questão muito crucial e que é muito invisível para quem trabalha com dados depois, que é o sistema de infraestrutura, que é a velocidade de banco, de servidor, para gerar resposta. Então, assim, agora a gente abriu o sistema mais robusto do Estado, em que a gente tem lançamento e matrícula de aluno da ordem de milhar por minuto, estou exagerando, mas, assim, a cada 15 minutos, eu tenho que dar uma pensada aqui, mas é isso, assim, muito expressivo e tinha que ser rápido, não pode ter consulta do CEP para gerar o endereço, porque fica lento. então é um monte de restrição que você tem que ir equilibrando para aquilo ser usual para o cidadão não querer te matar e fazer algum sentido para quem vai trabalhar com aquilo depois. E tem que se retroalimentar, tem que fazer sentido, aquilo precisa ser utilizado para alguém para gerar alguma coisa. Eu vou fechar falando rapidamente, Diana, de dois pontos que eu queria trazer. Um é o drama que a gente vive em relação ao primeiro ano do ensino médio, e a gente tem ainda um abandono, um índice de reprovação mais abandono da ordem de um quarto e a gente sabe que são quase 20% desses alunos têm alta distorção e idade séria. Por que é que a gente ainda não tinha feito um bom programa de jovens e adultos voltado ao noturno e gerado uma base de dados em que você diz para o diretor, diretor, convença esse aluno a se matricular num EJA que o EJA vai ser bem dado porque eu estou fazendo a formação de professores justamente para a EJA. Facilita a vida do aluno, facilita a vida de todo mundo. Então, a gente está lançando agora o que eu acredito que seja um programa mais expressivo de EJA no Brasil chamado EJA Novos Rumos e a gente está estimulando no processo de matrícula que o aluno com alta distorção de idade séria já faça a sua matrícula lá porque a gente está fazendo de vez em quando eu brinco. A EJA daqui vai ser se bobear melhor que o regular porque a gente precisa também criar essa mobilização, quebrar as resistências. E, para fechar, falando um pouco dessa última tua pergunta das barreiras, viver esse período de COVID foi muito desafiador, mas um grande orgulho que a gente teve foi lançar a avaliação diagnóstica agora ao fim do ano em que a gente conseguiu, a partir do modelo nosso de pedagógico, fazer uma avaliação para os alunos, cada um dos alunos no seu celular, aqueles que não têm, a gente entregou no domicílio do aluno porque o diretor tem nominalmente cada aluno para fazer essa avaliação e a partir dessa avaliação com uma matriz PB de o que ele não conseguiu aprender e o que era esperado que ele aprendesse porque Minas é bastante evoluído em relação à matriz de competência, gerar um plano de estudos individual. Ele já vem gerado o vídeo que ele tem que assistir da teleaula que ele perdeu e, a partir disso tudo, a gente conseguir também identificar quais são as regiões onde demanda maior atenção para que, em março, a gente já esteja, em março, quando se iniciar o próximo ano letivo, com uma formação direcionada a cada um dos professores saber trigonometria não se sabe direito em Muriaé, invertebrados, o NAI, e se trabalhar, fazer o convite a cada um desses professores para uma formação que seja bastante breve porque é importante também que se dê resultado logo, mas ela vai ser retroalimentada justamente nesse processo, a partir da matriz de competências com o lançamento do questionário dos alunos e a verificação. A gente empilhou a PB aqui matrícula de professor, os professores que a gente verifica e que ele gerou uma menor apreensão de conteúdo do aluno e vai convidar essa matrícula para fazer esta formação. Isso começa agora em março e isso é uma quebra de cultura. Quando a equipe começa, já para fechar, Diana, quando a equipe começa a pedir isso e a sugerir, é sinal que ficou na cultura, está no sangue e a gente agora é só estimular e fazer a roda rodar. Muito bem, Júlia, deve ser realmente uma satisfação muito grande para você ver que vocês já conseguiram superar a barreira da vontade e que vocês estão desenvolvendo as capacidades dos servidores usarem evidência e facilitando a vida deles. Enfim, mostrando aí também um caso naquele de por que usar evidência e por que é importante você mostrou aí como que usar evidência vai ajudar Minas Gerais e os estudantes de Minas Gerais a superarem as adversidades do COVID de forma mais rápida e eficiente. bom agora a gente terminou as perguntas que a gente tinha programadas eu reforço aqui deixei no chat a página do site do IMDS que já está no ar vocês podem procurar principalmente gestores de programas que visam o desenvolvimento e a mobilidade social passo a palavra para o PB para fazer suas considerações finais. Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui e poder ter essa conversa aqui com a Júlia e eu acho que deve ter ficado claro para todo mundo que usar evidência hoje é alguma coisa que precisa ser feita tem grandes vantagens a gente tem que ter cuidado para não exagerar na dose e não como a Júlia colocou não tentar achar que o nosso objetivo é melhorar os resultados melhorar a qualidade de vida da população garantir os direitos sociais da população a evidência é um meio para alcançar esse objetivo não pode a gente não pode reverter tudo e colocar a evidência em primeiro lugar o que está em primeiro lugar é a garantia dos direitos sociais de todos para isso a gente precisa usar bem os recursos públicos e a evidência ajuda muito como a gente discutiu aqui a gente usar bem os recursos públicos mas obviamente nem sempre a relação custo-benefício do uso da evidência é favorável então tem hora que a gente tem que se concentrar em outras coisas e limitar o uso da evidência e como eu tentei colocar que a evidência tem hora que você gestor público está aprendendo com os outros tem hora que você está aprendendo com você mesmo e tem hora que você está ensinando os outros então eu acho que é muito importante o gestor público ter paciência para escutar os outros é muito importante o gestor público coletar a sua própria evidência analisar a sua própria evidência e é muito importante o gestor público compartilhar a sua experiência a sua evidência com outros porque isso é um bem público público fundamental obrigado Obrigada PB lembrando para a gente que usar e gerar evidência é um esforço colaborativo Júlia passo para você para fazer suas considerações finais Mestre PB ganhei minha semana com seus elogios carinhosos muito obrigada foi acho que foi o mês que eu ganhei não foi nem a semana queria parabenizar a ENAP o CLEAR e o IMDS pelo evento Diana agradecer muito mais uma vez parabenizar vocês eu acho que todo momento que a gente tem oportunidade de discutir isso é um grande balão de oxigênio e a gente precisa estar junto quem gosta realmente de trabalhar na administração pública com o carinho a precisão e a atenção que a gente tem é fundamental saio desse evento energizado parabenizo mais uma vez e estou aqui sempre que vocês quiserem conversar vai ser um prazer estar com vocês muito obrigada muito obrigada Júlia sua participação foi muito inspiradora espero que inspire os gestores públicos gestores do terceiro setor que estão aqui nos acompanhando se sintam inspirados a usar e compartilhar e gerar evidência convido a todos para conhecerem melhor em mais detalhes o prêmio tem aqui vocês estão vendo na tela o site do prêmio convido a todos a submeterem suas propostas a gente deu bastante um tempo bastante grande para a submissão de propostas de forma que os gestores podem submeter a proposta com bastante cuidado e nós estamos ansiosos pela premiação por ver para exemplos bons exemplos de uso de evidência como esse que a Júlia acabou de demonstrar para a gente mais uma vez agradeço a presença de todo o público que nos acompanhou dos debatedores do pessoal da organização do prêmio Sérgio Guimarães todo mundo Kelly Lara Kelly Sartório Lara Mesquita Alicia Lima André Portela Paulo Taffner enfim todo mundo que se empenhou PB também e outras pessoas nesse processo que se empenharam para a gente colocar esse prêmio de pé mais uma vez agradeço e desejo muito boa tarde a todos tchau tchau pessoal boa tarde tchau 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 Obrigado.